Flaw Games, onde você encontra tudo em jogos e acessórios, pré-vendas e o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do Youtube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo pra vocês mais um vídeo, mais um vlog. Hoje galera, o canal do Tio Metralha tá em luto, tá? Porque o Câncer conseguiu vencer mais um player, cara. Isso mesmo. O Gabriel Silva, ele acabou falecendo hoje. Foi até interessante, cara. Como assim interessante o Metralha? Foi interessante ele ter morrido? Não. Foi interessante o que aconteceu na minha vida depois de ter conhecido o Gabriel. Foi interessante o que eu aprendi, cara. Como que eu posso dizer pra vocês? Tudo a gente aprende uma coisa. A gente aprende com coisas que vêm na nossa vida, lições, erros. Eu tive que cometer vários erros pra aprender a dar valor em algumas coisas. Algumas pessoas morreram, eu aprendi outras coisas. Então, tudo tem um significado, tudo tem um aprendizado, galera. Isso daí foi uma coisa pra eu aprender a dar valor nas pessoas que me acompanham no canal. Porque, cara, imagine um garoto guerreiro. Um garoto que lutou até o último minuto da sua vida. As últimas palavras dele foi o seguinte pra minha esposa, no caso, pra gente, né? Porque ele deve ter conversado com a mãe dele. E as últimas palavras dele foi o seguinte. Minha mulher perguntou, Gabriel, você tá bem? Ele falou, tô. Imagina um garoto com câncer em fase terminal e falar que tá bem, cara. Isso daí foi um aprendizado pra mim, pra mim, tipo, não reclamar da minha vida. Ah, mas foi necessário o Gabriel falecer pra você aprender algumas coisas? Cara, o que eu quero dizer é que ele, numa fase ruim da vida dele, nunca reclamou da vida. Tô bem. Toda vez que eu ligava pra ele, falava, e aí, Gabriel, como é que você tá? Tô bem, metralha. Logo, logo, eu vou jogar com você. Logo, logo, a gente vai jogar Ark. Logo, logo. E eu mandei um jogo Minecraft pra ele. O jogo chegou ontem. Fiz uma dedicatória, escrevi. E eu falei, a família metralha te ama. Eu te amo, Gabriel. Tamo junto. E eu queria ter condição de fazer mais por ele, mas infelizmente a gente não pode fazer, somente Deus. E ele tá num lugar melhor, eu tenho fé nisso, eu tenho certeza, eu tenho convicção. Porque ele tá num lugar melhor, ele tá num lugar onde a gente poderia até querer estar lá pra sair desse sofrimento, dessa vida que a gente leva. Eu não tô dizendo que minha vida é ruim, minha vida é de sofrimento. Eu digo que o mundo tá sofrendo. O mundo tá sofrendo. Com tanta doença, com tantas mortes, tantas pessoas. Cara, o mundo tá sofrendo. E o Gabriel, como um guerreiro, foi ao lado de Deus e tá lá olhando por nós. No momento, ele está num sono, esperando. Pra ir morar com o nosso papai do céu, cara. Então, o que eu queria falar nesse momento é... Gabriel, obrigado por ter entrado na minha vida. Muito obrigado à família do Gabriel por ter entrado em nossa vida. A gente vai... Não vamos perder o contato. A mãe do Gabriel, a irmã. O... O esposo da mãe do Gabriel. Toda a família aí. A gente não vai perder o contato. Espero a gente um dia se conhecer pessoalmente. E galera... A única coisa que eu falo pra vocês, cara. O tio Metralha tá aí. Eu não vou parar com o canal. Há um breve momento, eu pensei em parar com o canal. Mas o Gabriel falou pra mim. Ah, não pare com o canal, não. Você fez parte da minha vida. Você me fez feliz. Imagina uma pessoa que tá em fase terminal, cara. E falar que eu fiz parte da vida dele. Complicado. Eu queria... Ter conhecido ele pessoalmente, velho. Entendeu? E é o seguinte, galera. É... Cada um de vocês... Põe a mão na consciência. E pensa. Eu tô aqui. Pra ter contato com vocês. Pra ajudar vocês. O que for possível, cara. O que for necessário. O que tiver o meu alcance, eu vou fazer. Só peço vocês terem um pouco de paciência, tá? Um pouco de paciência. Porque eu vou responder todos os comentários. Vou jogar com vocês. Vou gravar com vocês. Vou fazer o que for necessário. Então... As fotos do Gabriel, vocês viram que tá passando por aí? É isso aí. Gabriel. Deus tá contigo, cara. E a família do Gabriel. Meus pesos, meus sentimentos. Obrigado por ter feito parte da nossa família. Metralha Family. Obrigado. Obrigado. Obrigado.